O que é isso, John? O que é o Júnior Batista? Quer mais um ferroviário? Vem Júnior Batista, cruzou pro meio, pra Wesley Vai pintar o terceiro Você pode trocar aí a sua tela E ir pra partida Júnior, caiu e a arbitragem marca a pênalti Júnior, caiu e a arbitragem marca a pênalti Júnior, caiu e a arbitragem marca a pênalti O Augusto Bárbara e Brusque com transmissão do Dazon Olha o Júnior Batista, fez a virada Pintou um empate, Siloé Aprovada do Thiago Costa Ele deixa o passe Chega por ali no Júnior Batista Ele vai pra invadir na área Achou o Reinaldo Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Pintou um empate, filo e a arbitragem marca a pênalti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.